Há muito tempo A hora certa ele hospedou em minha casa Com muito amor ele reciclou a minha alma A hora certa ele hospedou em minha casa Com muito amor ele reciclou a minha alma Caro amigo lá do mundo que eu estava Eu te faço um convite e sua alma está cansada Aceite Jesus, posa hoje em sua casa Para sempre terá vida abençoada Aceite Jesus, posa hoje em sua casa E para sempre terá vida abençoada Lá no mundo a maldição me acompanhava Quando aceitei Jesus, ela ficou onde eu estava Porque Jesus me levou pra sua casa Com muito amor purificou a minha alma Porque Jesus me levou pra sua casa Com muito amor purificou a minha alma Amor purificou a minha alma Tchau, tchau.